Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o meu canal, o canal Blog de Valor, um canal que fala de educação financeira, finanças e investimentos. E este quadro que você está vendo nesse vídeo de hoje chama-se Glossário Financeiro. O objetivo do Glossário Financeiro é passar informações básicas sobre serviços financeiros, sobre os produtos disponíveis nos bancos, para que você possa aprender desde o básico e também chamar os seus filhos e indicar para pessoas que não têm um conhecimento básico ainda, que vale a pena, porque finanças vai fazer parte da sua vida eternamente, então você precisa sempre saber lidar com essas coisas básicas aí. Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e marcar as notificações para receber sempre o novo conteúdo que eu postar. E hoje o tema vai ser o seguinte, o que é cheque especial? Bom, no vídeo da semana passada do Glossário Financeiro, eu expliquei para vocês o que é cheque e o que é cheque apresentado, está lembrado? Se não está, dá uma olhadinha lá no domingo passado. Hoje eu vou explicar o que é cheque especial. Cheque especial é uma espécie de empréstimo que já fica pré-aprovado, que as instituições financeiras, os bancos, costumam oferecer aos seus clientes. Esse é um valor que fica disponível para um cliente contratar na conta, diretamente na conta, e pode ser utilizado quando for necessário. No geral, o cheque especial costuma ser utilizado quando o saldo que você tem em conta, o seu dinheiro na conta, não é suficiente para cobrir um depósito, um pagamento, um cheque que você tem emitido, ou uma conta que você precisa pagar, mas não tenha dinheiro seu na conta. Então, nesse caso, esse cheque especial, você já começa a dever para o banco, mas ele garante que você vá lá e honre seus compromissos. Mas é muito, é preciso ter muito cuidado ao contratar isso. Apesar dele ser muito útil em situações, por exemplo, de emergência, acabou o dinheiro antes de acabar o mês, eu preciso pagar uma conta a mais, é bom ficar atento que o uso de cheque especial ia evitar a contratação. Porque o que acontece? O cheque especial é uma linha de crédito, e essa linha de crédito costuma, ela acaba sendo muito cara, ter taxas altíssimas de juros que devem ser pagas juntamente com o valor que eu vou lá e uso do banco. O valor não é meu, então eu tenho que pagar uns juros por isso. Então, você que é o cliente vai sempre ter que pagar taxas muito elevadas se você usar o cheque especial. Então, hoje no Brasil, essa taxa de juros sobre o cheque especial costuma ficar na casa de dois dígitos por mês, ou seja, mais de 10% ao mês, e ultrapassa facilmente os três dígitos ao ano. Pode chegar a, sei lá, 300% ao ano, é uma coisa louca. Por isso, a minha recomendação é que você utilize o cheque especial somente e tão somente em situações de extrema emergência. E jamais utilize ou entenda o cheque especial como um complemento de renda, ou até mesmo como uma fonte de renda. Tem gente que fala, ah, eu já gastei tanto e tem mais tanto do cheque especial pra gastar. Não faça isso. O uso do cheque especial pode trazer problemas enormes, porque as taxas de juros são gigantescas, e isso pode atrapalhar completamente a sua vida financeira. Mas, caso você precise de utilizar o cheque especial em alguma emergência dessa, catastrófica, não se esqueça sempre de verificar as taxas de juros que o banco, que te oferece a linha de crédito, o seu banco cobra, né? E as condições de pagamento do cheque especial, que é um empréstimo, antes de efetivar a operação. Só uma pausa aqui. Tem um problema nessa história. Porque se você só vai utilizar o cheque especial num momento de emergência, isso significa que, num momento de emergência, você não vai ter tempo a pesquisar a taxa. Então, o melhor a fazer realmente é evitar, de qualquer forma, o cheque especial. Beleza? Então, dessa forma, sem utilizar, você consegue se organizar financeiramente e, se utilizar, se organiza pra quitar rapidamente o cheque especial com tranquilidade e no menor período de tempo possível. Beleza? Então, isso é o que eu queria explicar hoje no gostário financeiro, o funcionamento de cheque especial e os cuidados que você deve ter com esse dinheiro tão facilmente disponível na sua conta corrente. Beleza? Muito cuidado, que isso pode trazer um transtorno e atrasar sua vida financeira por muito tempo. Então, tenha cuidado com o cheque especial. Tá bom? Então, inscreva-se no canal, marque as notificações pra você sempre receber as notificações dos novos vídeos que eu postar e entre lá no blog de valor.com.br, que é o blog, é o meu site, onde você pode cadastrar sua newsletter e eu vou mandar diretamente pra você os e-mails com mais informações sobre investimentos e finanças também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.